Na Cracolândia, o desabamento de uma obra da Prefeitura na Alameda de No Bueno deixou três feridos. O imóvel foi fechado no domingo na operação contra o tráfico de drogas. Segundo testemunhas, os demolidores derrubaram também paredes de um prédio vizinho onde havia moradores. Hoje o dia na região foi de continuidade das ações de saúde e assistência social montadas pela Prefeitura e Estado. O objetivo é monitorar a movimentação dos dependentes químicos e convencê-los a aceitar a ajuda. Aos 25 anos, o Wellington não tem vergonha de assumir. Eu conheci o crack com 17 anos de idade. Aí nós sabemos que é uma dependência, entendeu? É uma doença, mas tem recuperação. Ele é um dos frequentadores da unidade do programa estadual Recomeço na Rua Elvésia, bem no meio da Cracolândia, local onde a Prefeitura e o Governo do Estado iniciaram uma ação conjunta, unindo os trabalhos das secretarias de saúde, de assistência e de desenvolvimento social. A iniciativa é um desdobramento da Operação Nova Luz, que começou no último domingo. Agentes sociais e de saúde fizeram abordagens na região. Segundo o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas, 219 pessoas foram atendidas, delas 118 só na unidade da Rua Elvésia. 72 foram encaminhadas para o Cratode, o centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas. No total, 20 pessoas foram internadas e 3 destinadas ao acolhimento social. É uma abordagem de persistência e de frequência. Ela é feita várias vezes, não é uma só, até criar algum tipo de vínculo e de convencimento para que o dependente químico, o cidadão que está ali numa situação degradante, possa ser levado para algum serviço público. Nós temos que oferecer algo melhor do que a rua para eles. A Guarda Civil Metropolitana reforçou o efetivo em toda a região aqui da Cracolândia. Um dos trabalhos dos guardas é monitorar a movimentação das pessoas, para evitar a formação de novos grupos. Com a presença de policiais e GCMs, muitas pessoas migraram para ruas do entorno, como a Praça Princesa Isabel, que fica a menos de 300 metros do local onde funcionava a chamada Feira da Droga na Cracolândia. Isso já era planejado, isso é uma coisa que facilita para nós a abordagem, dificulta o tráfico, de tal forma que isso era uma coisa planejada. Hoje nós temos a Guarda Civil Metropolitana, ela informa para nós de hora em hora onde estão se formando, quantas pessoas tem, para que a gente possa enviar a nossa equipe para a abordagem no local. Tchau. Tchau.